Salve, salve família! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco! É pessoal, hoje é dia de Vascão, Vasco e Grêmio, às 4 horas da tarde. Vamos falar muito desse jogo, vamos falar da provável escalação do Vascão, também vamos falar do que esperar dessa partida, né? O Vasco buscando aí voltar para a liderança. Infelizmente, ontem o Internacional tomou a nossa posição e o Vasco hoje vai ter que lutar para conseguir recuperar a nossa posição de primeiro colocado aí no Brasileiro. Bom, pessoal, já peço aí para você deixando o seu like, se inscrevendo aí no nosso canal. Muito obrigado aí a todos os inscritos que estão se inscrevendo diariamente aqui no nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados. Também me segue lá no Instagram, pessoal. Sempre estou postando foto lá com as camisas do Vascão. Bom, meus amigos, hoje o Vasco vai enfrentar o Grêmio às 4 horas da tarde em São Januário. O jogo terá transmissão da TV Globo para alguns estados. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem aí se vai passar no seu estado. Também vai passar no Esporte TV e no Premier Clubes, né? No Esporte TV, exceto para o Rio de Janeiro. O Vasco tenta aí manter a boa sequência, vencer o quarto jogo seguido e retomar a liderança. Ontem, infelizmente, o Internacional acabou vencendo o Atlético Mineiro e passou o Vasco na tabela, né? O Inter está com 12 pontos. O Vasco tenta aí buscar essa vitória, né? Seria a terceira vitória em São Januário e a quarta vitória no Brasileirão. Mesmo com um jogo a menos, o Vasco pode ser novamente líder do campeonato. A campanha do Vasco é muito boa, pessoal. Se o Vasco conseguir vencer o Grêmio hoje, vai pegar uma moral gigantesca mesmo para o restante do Campeonato Brasileiro, porque vai vencer um concorrente em tese direto pelo título. E com certeza, esses jogadores vão ficar muito mais motivados aí para a sequência da temporada e também para a Copa do Brasil, que já tem jogo na quarta-feira contra o Goiás. O Vasco precisando reverter um resultado adverso de ter perdido em São Januário por 1x0. Tem que vencer por 2x0 o Goiás lá em Goiânia ou devolver o mesmo placar para levar para pênaltis. O Vasco deverá entrar em campo com o Fernando Miguel, Cláudio Vink, Ricardo Graça, Leandro Castan, Henrique, no meio campo Felipe Baços, Andrei, Martim Benites. E na frente tem algumas dúvidas. Essa é a grande dúvida do Ramon Menezes nessa escalação. Talvez possa entrar novamente com o Neto Borges, que não deu certo no primeiro tempo da partida contra o Ceará. Pode ser que o Bruno Gomes seja titular para dar mais consistência e mais marcação no meio campo. Ou talvez ele escale o garoto Vinícius, que está recuperado da lesão. Tem até mesmo o Gabriel Pé, que vinha sendo titular, mas que não estava agradando e o Ramon Menezes sacou ele do time. O Vinícius se recuperou de uma lesão na coxa, está de volta. E, na minha opinião, seria ele o mais cotado para entrar no time do Vasco. Na minha opinião, eu escalaria o Vinícius sem dúvida nenhuma, porque o Vasco vai tomar uma pressãozinha do Grêmio e para puxar contra-ataque precisa de jogador rápido. E o Vinícius seria esse jogador, já que o Martim Benites, na minha opinião, não joga pelo lado direito. Ele não consegue fazer o mesmo papel que ele faz no meio campo, jogando lá esquecido, no lado direito. A bola passa muito pouco pelos pés do argentino e mata meio que a qualidade que ele tem, né? Que é no meio campo de distribuir as jogadas para o Tales e para o Germán Cano. E, na frente, Tales Magno e o Cano, né, pessoal? A gente espera que o Cano balance a rede hoje, porque tem que ter gol do Cano, pessoal. Na minha opinião, vai ser 1x0 o Vascão com gol do argentino, Germán Cano. A gente confia muito no Ramon Menezes, né, pessoal? O Ramonismo, né, pessoal? Está virando moda. E se o Vasco conseguir manter a boa fase, manter os bons resultados, o Ramon vai ser elogiado cada vez mais pelo torcedor. Ele já é ídolo, né? Agora pode ser ídolo como treinador, assim como é o Renato Gaúcho no próprio Grêmio, né? Foi ídolo como jogador e está sendo ídolo como técnico. A gente quer ver isso o Ramon também no Vasco, né? Acontecer isso com ele, já que ele foi campeão da Libertadores como jogador. Será que vai ser como técnico? Seria um sonho maravilhoso para nós, torcedores, né, pessoal? Mas deixa aí nos comentários o que você espera da partida de hoje. O Vasco também conta aí com a volta do Bruno César, recuperado aí do Covid-19. Ganha mais uma opção no meio-campo. E também tem o Carlinhos, né, pessoal? Que já deu um passe maravilhoso para o gol do Ribamar na última partida contra o Ceará. E parece que o jogador tem a qualidade para ajudar sim o Vasco na sequência da temporada. E pode ser que ele seja uma arma aí para o segundo tempo, né? O Carlinhos teve poucas oportunidades. Na oportunidade que ele teve, ele já meteu a bola ali para o Ribamar, um passe maravilhoso. Com certeza o jogador tem grandes qualidades para ajudar o Vascão. Pois é, pessoal, deixa aí nos comentários qual placar você acha que vai ser hoje contra o Grêmio, né? Vai ser um jogo muito duro, pessoal. O Grêmio realmente vai ser o grande adversário do Vasco na temporada, o time mais difícil que o Vasco vai enfrentar nesse ano, na minha opinião. Na minha opinião, o Grêmio está à frente de todos os outros adversários que o Vasco jogou nessa temporada e vai impor muitas dificuldades mesmo ao nosso clube. Mas o Vasco joga dentro de casa, joga dentro de São Januário, tem que fazer valer o mando de campo. Mesmo sem ter o torcedor, o Vasco joga em casa. Tem que vencer, não tem essa. Tem que manter aí a boa fase e esses jogadores com certeza vão lutar por isso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa aí o like, se inscreve aí no canal se você é novo. E lembrando que no final da partida tem pós-jogo aqui no nosso canal, hein, pessoal? Por isso que é importante você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos aqui do nosso canal. É isso aí, pessoal. Vascão neles, hein, para cima. Gol do Cano hoje, hein. Não quero nem saber, hein, Cano. Vai balançar a rede hoje para a gente. É isso aí. Tamo junto. Saudações Vasco aí na todos.